A Maria Lucrécia Scherer Zavascki é médica, psiquiátrica e psicanalista, representante da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, para falar conosco um pouquinho, para a gente aprofundar um pouco mais o tema desses ataques às escolas. A gente teve essa semana o caso de São Paulo, teve também nos Estados Unidos, mas isso vem acontecendo com alguma frequência e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto agora. Doutora Maria, muito obrigado por nos atender. É um assunto pesado, né? Um assunto bem pesado. Sim, muito pesado. Bom dia a vocês, a Póter, Mariana, PG e aos ouvintes. Bom dia, doutora Maria Lucrécia. É uma honra estar presente aí com vocês, que são uma potência em termos de comunicação para a nossa sociedade. E eu sou muito grata por esta rádio e esse também programa de vocês, que tem muita repercussão aqui na nossa sociedade. A parte de jornalismo, a gente vem fazendo desde os ataques. A gente queria trazer uma parte mais comportamental, né? E a minha primeira pergunta, doutora Maria, vem em cima de uma manchete do G1, lá de São Paulo. Mãe de autor do ataque em escola em São Paulo, relembrando, um menino de 13 anos de idade, entrou com uma faca, matou uma professora e feriu mais cinco pessoas. Segunda-feira. Segunda-feira. Ele vinha programando isso pela internet, em grupos de... No Twitter, principalmente. Ele tinha uma conta no Twitter que era até restrita e ele era incentivado por seguidores que apoiavam, que o incentivavam, que saudavam os planos dele. E aí ele acabou efetuando esse ataque, que resultou na morte de uma professora de 71 anos, outras docentes também feridas, um aluno ferido. E foi parado, né, Potter, PG, por uma outra professora de educação física que teve um ato heróico, que conseguiu imobilizá-lo e tirar a faca da mão dele. Bom, a manchete é a seguinte, a mãe do doutor do ataque em escola de São Paulo disse que sabia de conversas do filho com temática de massacres em redes sociais. Ela não é uma cúmplice, não é isso. Ela chegou a retirar o celular da mão dele, né, depois devolveu, enfim, fez tudo que podia fazer como mãe. Que absurdo, que bobagem é essa? Em algum momento, eu acho, doutora, não deve ter acreditado que o filho pudesse ser capaz de fazer isso. Então a gente queria fazer aqui uma conversa, né, que a senhora pudesse guiar os pais e mães que estão nos ouvindo, né, para que, claro, né, isso nunca aconteça perto da gente, enfim, né. Por que que isso aconteceu, doutora? O que que acontece? Por que que um menino de 13 anos entra numa escola com uma faca e mata pessoas? É, o caso particular deste menino, eu não me sinto autorizada a historiar, porque é um caso muito particular, mas eu lido com probabilidades, não é, com pesquisas, probabilidades. Então, se o ambiente, eu acho, em primeiro lugar, que há muita doença, a nossa sociedade está doente, acho que nós precisamos tomar providências como cidadãos, como pessoas, como profissionais, e essa senhora, provavelmente, como tu disseste muito bem, ela usou de um mecanismo de defesa que chama-se a negação, né, nós usamos esses mecanismos, mas esse menino estava dando sinais de que estava muito perturbado e muito doente, e com ele, uma legião de pessoas também estavam apoiando esta atividade completamente violenta, disruptiva, acho que nós realmente precisamos estar de luto pela essa tragédia, né, Essa professora é uma senhora que está dedicando a vida para as crianças e se foi nesta missão, mas acho que nós, como pais, como professores, como técnicos da saúde, né, como psiquiatras, médicos, psicanalistas, eu também trabalho no hospital de clínicas, eu sou professora da universidade jubilada, mas sigo envolvida na formação dos profissionais da área da saúde mental de crianças, acho que nós temos que trabalhar com estes sinais, o menino estava dando sinais, e provavelmente ele estivesse meio só nessa jornada dele, que não deve ter começado semana passada, Então, algo que nós temos que começar, eu acho muito cedo, a cuidar, porque eu tenho a impressão que a nossa sociedade está banalizando a violência, parece que há uma cultura do desrespeito, e infelizmente essa família não pôde sustar esse processo doente, perverso, muito grave, e esse menino não deve estar sozinho nessa situação, acho que esse é um menino que está psicologicamente muito perturbado, não é? E a vida dele, nós não sabemos, mas provavelmente vai ser muito difícil ele se recuperar desse golpe, né? Doutora Maria, eu queria que a senhora desse para a gente qual é o contexto em que isso ocorre, porque de fato esse tipo de ataque está crescendo, né? Os números aqui mostram que desde 2019, ataques em escolas, esse tipo de atentado, ocorreu de 2019 para cá, o mesmo número registrado nos oito anos anteriores, né? Então é inegável que isso estava ocorrendo. Isso no Brasil, Potter, isso está se tornando mais comum no Brasil. Exatamente, há uma escandalosa sensação da violência nas escolas. E a que a senhora atribui isso, né? Profundo. Sim, acho que as professoras, infelizmente, não estão sendo cuidadas adequadamente, né? Pelas instituições superiores, as professoras, pelo que eu tenho vivido, eu tenho 50 anos de ofício, elas estão sendo cada vez mais desamparadas, desautorizadas. E eu entendo que a escola, escola particular, a escola pública, ela representa uma extensão da família. E assim como uma criança precisa poder respeitar seus pais, não levantar voz, não... Eu acho que essa cultura do desrespeito graça na nossa sociedade e a gente tem que começar em casa. E eu acho que os pais precisam conferir e a sociedade precisa conferir, né? Mais respeito, mais autoridade aos professores, porque eles vão construir o nosso futuro. As crianças e os professores vão construir. E eu acho que a sociedade que não investe em educação é uma sociedade que está fadada a maiores fracassos aí. Doutora, até para quem está ligando o rádio agora, Maria Lucrécia Scherer Zavascki, médica, psiquiatra e psicanalista, que é representante da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Há alguns anos, talvez a gente atribuísse esse tipo de ataque ao bullying. Mas hoje a gente vê que não é só o bullying. Nós temos nas redes sociais muitos perfis, muitas pessoas pregando discursos de ódio, né? Pregando discursos fascistas, discursos xenófobos, racistas. Inclusive esse menino que cometeu esse ataque na semana anterior, ele havia chamado um colega de macaco. Então eu queria que a senhora falasse assim, as redes sociais são, é o principal, é o canal que está causando esse tipo de coisa, esse aumento talvez? Que tipo de controle os pais têm que ter sobre as redes sociais dos filhos? É um controle absoluto para evitar esse tipo de situação? Muito maior. Acho que se esse menino teve a coragem de chamar um colega de macaco, esse menino estava muito perturbado. E infelizmente há uma alineência com esse tipo de postura. Acho que nós temos que começar no nosso pequeno mundo de ingerência, né? Que é primeiramente a nossa família, a nossa escola, a instituição na qual nós pertencemos. E nós adultos somos os modernos, eu não sei como é que este menino, e eu acho que as redes sociais, esse tipo da cultura da violência, esse discurso violento, ele fomenta, ele estimula. Sim, nós somos muitas vezes frutos deste ambiente violento. Então, realmente as crianças precisam ser orientadas, protegidas desta violência que graça de uma forma assustadora. Na prática, como é que se faz isso, doutora Maria Lucrecia? Os pais têm que interferir, eles têm que saber o que os filhos estão fazendo, até que determinada idade, eles têm que olhar a tela do celular, eles têm que pegar o celular. Como é que se faz isso? Acho que os pequenininhos não precisam ter celular, acho que a gente, o celular, ele pode, ele não precisa, não pode entrar nas escolas. Eu vou dizer essa permissividade, celular dentro da escola, celular dentro dos, enquanto a criança precisa estar com a mente disponível para o aprendizado positivo, né? Então, mais tarde, lá pelos 9, 10 anos, que tem o seu celular, eu sou mais conservadora, e mesmo o que as crianças veem tem que ser controlado, tem que ser orientado. Essas crianças não podem ficar sozinhas tanto tempo, vamos dizer, a mercê, né? De interesses violentos e disruptivos dessa forma, acho que sim. Doutora, muita gente, claro, a gente foi para o lado dos aparelhos eletrônicos, enfim, que é a troca com o mundo, né? O mundo está ali, enfim. E aí, tanto é que esse menino, ele não era um lobo solitário, ele foi um lobo solitário no ato, mas ele era alimentado por pessoas em grupos que discutiam isso, achavam isso legal. Enfim, estou usando algumas palavras aqui, né? Falhas, né? Enfim. Mas muitas mães e pais estão a perguntar para a gente como é que a gente identifica um potencial risco. No comportamento do dia a dia, né, Potter? No dia a dia. Como é que a gente começa a identificar que a violência pode tomar conta, essa violência pode se espraiar, e aí eu aumento, a pergunta é como identificar, e eu faço uma segunda pergunta, né? Além de como identificar, como agir depois que entende que tem algo estranho? Eu acho que primeiro, vamos dizer assim, a criança começa a ser desrespeitosa, né? Acho que o desrespeito dentro de casa já, vamos dizer assim, mostra uma certa ruptura da consideração com o outro. É um pouco do comportamento do pré-adolescente, da pré-adolescente, dos adolescentes, de ter um pouquinho, não um pouquinho, ter um desrespeito, ter uma quebra de regras, né? Isso está em quase toda casa, eu imagino, né? Quando é que isso, como é que eu identifico que, a senhora falou sobre desobediência. Que está ultrapassando os limites. Que é algo que pode se tornar uma coisa muito grave, como aconteceu em São Paulo. É, eu acho que a criança vai precisar, ou adolescente, né? Assim, no caso, nós estamos falando de adolescente. Isso. Ele já é fruto também de toda uma formação anterior, né? Então, a qualidade dos programas que ele vê, a qualidade das redes sociais que ele frequenta, acho que os pais precisam interferir. E, às vezes, isso resulta em uma dificuldade, mas os pais precisariam ter interferido antes, né? Nós, da sociedade psicanalítica e dessa área da saúde, nós achamos que o cuidado precisa ser lá no início, na relação, e as crianças cujas famílias são um pouco mais retrusuradas, as crianças, os adolescentes, aceitam melhor uma sugestão paterna e materna. Uma casa cheia de carinho. Sim. Cheia de carinho. Não vai sair um filho dali e fazer isso, né? Não sei. É muito improvável. Improvável que aconteça. Porque tem questões de psicopatia, sociopatia, que independem disso. Sim, sim. Então, os pais precisam investir tudo que puderem nos seus filhos, eu acho. Porque eles são integralmente responsáveis por estes seres humanos, né? Mas, depois também dos pais, as escolas, eu acho que são uma extensão da família. E se a família é uma comunidade, uma mini comunidade respeitosa, que considera o outro com educação, com cuidado, com generosidade, e essa mesma cultura, vamos dizer, puder ser conferida às professoras, que são representantes paternos dentro da escola, eu acredito que isso possa trazer uma situação mais respeitosa dentro da própria escola. Perfeito, perfeito. É, acho que os nossos professores também estão muito desamparados, porque eles perdem, muitas vezes, a autoridade e até os pais, né? Destituem os professores de autoridade, um bando, assim, uma desorganização que começa já dentro de casa, mas eu acho que os sinais são esses. Perfeito. A criança tem, mas, péssimas redes sociais, péssimas companhias, um discurso disruptivo dos pais, porque vocês vão tomar convidências, eu acho. Essa é a voz da doutora médica, psiquiatra, psicanalista, Maria Lucrécia Scherer Zavascki. Muito obrigado, doutor, é um assunto delicado. Sim. E a gente vai voltar a falar sobre ele aqui. Obrigado pelo carinho. Acho que também os nossos governos precisam investir na primeira infância, creches, escolinhas para... Nós acreditamos na primeira relação mãe-bebê, os primeiros mil dias da criança, né? Acho que isso... Obrigada, viu? Valeu, obrigada, doutora. Pela oportunidade. Tá. Tchau. Até mais.